Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Pois um dia não arrumar Pegar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça vir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa ali Pra esquecer os meus anseios E dominar em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada que te faça sentir a alegria Quem está vivo Pode cantar galera, solta a voz aí Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você expirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Solta a voz Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só sua presença vai me deixar feliz Só hoje Segura assim Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que te faça sentir a alegria Quem está vivo Quem está vivo Hoje Hoje Só sua presença vai me deixar feliz Só hoje Só hoje Só hoje Quem está vivo 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 Deu pra lembrar Deu pra lembrar Deu pra lembrar Fazia tempo que a gente não tocasse a música Mas de improviso que é legal Dá mais emoção Vamos lembrar outro, Diego? Vamos lembrar Deu pra lembrar Deu pra lembrar